Fala galera, tudo bem com vocês? Shalom a todos. Vamos estar dando continuidade nessa série de preparação com vocês. Quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá. É um vídeo bastante fundamental pra vocês estarem sabendo a característica de vocês. Se vocês são um sobrevivencialista, se vocês são uma pessoa que é desesperada, que faz as coisas no desespero, né? Dá uma olhadinha lá no vídeo e vamos estar iniciando esse tema de hoje, é a importância da preparação do solo, tá galera? E assim, a primeira coisa que vocês devem entender galera, vocês tem que ter uma noção de como está, como deve ser, na verdade, ser feita essa preparação do solo para vocês estarem cultivando o alimento de vocês. Mas aí vocês me perguntam assim, ah Gustavo, na verdade eu não sei, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu moro numa residência, eu moro num apartamento, o que eu vou fazer para estar cultivando esses alimentos? Galera, não se preocupa com isso. Se você está numa casa aí, você tem um pedacinho de terra, vai lá, você pode plantar mandioca, você pode plantar batata. Não tem desculpa para você não estar fazendo o cultivo desses alimentos, tá galera? O que eu recomendo para vocês assim, se você não tem terra, prepara ali um canteirinho com terra, joga a terra ali dentro, vai plantando uma cebolinha, vai plantando uma batata doce, vai plantando uma mandioca, quebra a calçada ali da sua casa, vai plantando ali, onde você vê terra, você vai plantando, beleza? Quando você for para um sítio, você fazer essa migração para o sítio, você já vai ter uma certa experiência de plantio, né? Sei lá, pega aquelas geladeiras que está só o oco ali, a carcasa da geladeira, enche de terra, planta lá dentro, entendeu? Só não me vem com desculpa galera, dá para você fazer sim. O impossível o criador vai fazer para vocês, mas essas coisas que estão dentro das mãos de vocês, vocês conseguem fazer sim, beleza? E aquelas pessoas que já tem chara, também, assistam o vídeo galera, às vezes tem alguma informação aí que às vezes vocês ainda não pegaram, infelizmente ainda não conseguiram absorver aí, às vezes passou despercebido, às vezes nesse vídeo você consegue fazer uma complementação de informações aí que às vezes faltou para vocês, beleza? Então é o seguinte, ó, vamos falar aqui, ó, o preparo do solo para o plantio é muito importante para que as áreas cultivadas tenham bons resultados e não tragam problemas no futuro, os cuidados tomados antes e no começo do plantio refletem na saúde das áreas agrícolas e por isso são decisivos para alcançar uma boa lucratividade e estabilidade. Então vocês galera, vocês podem tornar isso um hobby para vocês, entendeu? Vocês podem tornar isso aí para vocês algo lucrativo, vocês venderem alimentos orgânicos ali na feira, na região que vocês moram, né? Mas é trabalhoso, beleza? Você tirar o sustento do campo, o sustento da terra é algo muito trabalhoso, tá galera? Tenta ver isso aí como um hobby, tá? É a parte da lucratividade, vocês vão ter que suar bastante, né? E também a estabilidade, se você fazer o preparo correto do seu solo, logicamente vocês vão ter uma estabilidade bastante grande para vocês ter ali 100% dos alimentos cultivados corretamente, beleza? E aqui, questão dessa questão que está corrigindo o solo galera, que é o seguinte, que você vai estar fazendo o pH da terra, tá? A qualidade da terra. Então eu recomendo, se você tem condições de estar pagando, se você está vendo a sua propriedade, se você tem uma boa qualidade da terra, lógico, eu não recomendo para você que tem em casa, tá galera? Porque eu acho que não tem necessidade, então eu acho que não vai acrescentar, não que não vai acrescentar em nada, eu acho que vocês vão estar jogando dinheiro fora, tá? É mais para pessoas que tem sítio, quem tem a casa ali, tenta apenas praticar ali o plantio, cultivar os alimentos que vocês querem, mas para quem tem sítio, eu acho que talvez que tem condições financeiras de estar medindo ali a qualidade da terra de vocês, eu recomendo que vocês façam isso sim, mas também não é algo extraordinário, que a maioria do solo, quem sabe que o solo do Brasil é bastante fértil, que eu, nessa questão aqui do pH da terra, é mais para lavouras, grandes plantações, né? Mas nada impede vocês também de estar fazendo isso, beleza? E lógico que isso vai te dar mais conhecimento da sua propriedade, da qualidade da terra que você tem, beleza? E aqui também fala, galera, muito da questão de você estar limpando a área que você vai estar cultivando, tá? Limpe essa área, tá? Porque é assim, ó, feita a correção do pH, da qualidade da terra, chega o momento de limpar o solo, tá? Limpar o solo, ou seja, eliminar detritos, aquelas pedrinhas, tá? Pessoal, aquelas coisas que vai atrapalhar você estar plantando, ervas daninhas, aquelas plantas que, aquelas sementes que, sei lá de onde que vem, que consegue nascer até no meio da rua, aqueles matos, né, terríveis de 10, 15, sei lá, 10, é, falo, é, uma forma exagerada, mas de 3, 4 metros de altura ali, que você não consegue mais ter controle, que cresce muito, muito rápido, quando chove, faz sol, né, eles amam isso, então, assim, eu recomendo pra vocês, galera, se vocês perderam o controle, vocês compraram a propriedade, o cara não cuidou, vocês perderam o controle, eu recomendo que vocês chame, sei lá, é, contrate um, alugue um trator aí, metam a máquina pra cima, galera, porque vai ser, vai ser muito demorado, vai ser sofrido, vocês, é lógico, é, o certo é mesmo no enxadão mesmo, mas o negócio vai ser bruto, hein, o negócio vai ser bruto, e eu recomendo, assim, que vocês tentem fazer, contratem um, um trator, e ele já faz, ele já faz toda a limpeza ali do terreno, deixa o terreno do jeito que você, do jeito que você, do jeito que você quer, ele já corrige até a topografia do seu terreno, se ele é um terreno tudo torto, é, é, tá deformado ali por, sei lá, tem vários detritos ali no meio da terra, pedra, essas coisas, o trator, ele já pega ali, ele já tira já um tanto de terra bom ali pra você, já faz a limpeza, tira todo aquele mato ali que tá te atrapalhando pra fazer o plantio, e você consegue economizar tempo, galera, é, é, é um pouquinho, é um pouquinho caro, tem que ter uma graninha ali pra você tá, pra você tá fazendo, mas eu falo pra você que vocês vão economizar bastante tempo, e vai deixar a terra do jeito que vocês querem, aí é lógico, se tiver o mato bem pequenininho, você também, ele dá, vai, vai no MUC mesmo, vai no MUC ali, você, você não, precisa fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos pouquinhos, vai fazendo com calma, mas é, necessita sim, de estar fazendo essa limpeza do solo, beleza? E, é, é, dica, atenção com o revolvimento, o que que é o revolvimento? daquela, aquela terra ali, que você fica revirando ela por baixo, você vai tirando ela por baixo ali, você vai, é, você vai, é, misturando a terra, tá, galera? Você não fica, você não fica só com aquela, você não vai só carpir ali, não, você vai, daquelas enxadadas ali, você vai tá, é, é, misturando a terra, beleza? É, quem optar por sistema de plantio direto, deve ter atenção ao fato de que não poderá revolver a terra, depois de tê-lo implantado, é, esse processo, é, de revolvimento, pode acarretar numa severa compactação do solo, e no aumento da sua acidez, tornando impossível bons resultados, na, na, é, numa nova safra, que já tá falando de terras enormes, né, galera? Mas assim, eu creio que isso aqui, pra, é, pra plantios menores, não tem, não tem muito fundamento não, tá, galera? É, não que, não possa acontecer, mas eu acho que isso não vai, impactar severamente, é, é, no plantio de vocês, beleza? É, e assim, pra finalizar, galera, eu acho que um dos, dos mais importantes, que eu queria mostrar aqui pra vocês, é essa questão, da, 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 é, conheça profundamente a cultura, é aquilo que você está plantando, galera, então, tudo que você está plantando, vocês tem que saber, se ela, a semente é compatível com o solo, tá, galera? Qual é a estação, se ela, se ela, ela, é, pode estar germinando, é, na primavera, no verão, no outono, no inverno, tá, galera? Vocês tem que conhecer, aquilo que você está plantando, tá? Para que, galera? Para vocês terem um bom processo, de germinação, dessas sementes no solo, beleza? Ó, a principal dica, para quem está iniciando o cultivo de culturas, né, vou colocar aqui, não colocar gris, mas de plantas, de plantio, é a grande importância de conhecer as características principais do que será plantado, como já citamos, cada planta possui suas próprias, suas próprias demandas, de maneira que, mesmo, é, é, um solo bem preparado, bem preparado, pode não gerar os resultados desejados, simplesmente, pela falta de compatibilidade, aquilo que eu falei para vocês, será que aquela semente ali, ela é compatível com aquele solo, né, então vocês têm que estar avaliando isso aí, conhecimento a respeito da atividade agrícola, é essencial para ter um solo mais bem preparado, né, um estudo prévio do solo, pode contribuir até mesmo, para que você mude de ideia, em relação a cultura a ser estabelecida, no local, pois dependendo das características do solo, é mais fácil e barato mudar os planos, de cultivo, além de realizar um estudo prévio, recomendando que você, se dedica a observar a evolução das áreas agrícolas, né, das áreas de plantio, e compreendem quais períodos do ano, precisam de mais cuidado, para que culturas, é, para, cuidados, para quem cultiva aqui, fala que para quem cultiva café, temos dias para, pode ser bastante zoos, sim galera, não vou nem terminar ali, que, não interessa para a gente, beleza, mas assim, eu vou estar deixando essa matéria na íntegra, para vocês aqui, na descrição do vídeo, beleza, mas assim, é, o que eu recomendo também para vocês, pessoal, se vocês conhecem pessoas que já morou no sítio, pessoas que morou, sei lá, desde a infância no sítio, é, pessoal, eu falo por conhecimento próprio, tá, por experiência própria, minha mãe, ela já morou no sítio, desde pequenininha, cara, tudo que você pergunta para ela, é questão de plantio, de planta, é, plantar, é, legumes, batata, é, tomate, arroz, feijão, é, a, desde galera, desde fazer uma lamparina, desde você está, arando, é, arando a terra, pessoal, a, eu falo para vocês, a minha mãe, ela é uma fonte, de riqueza, de conhecimento, de, de, nessa questão de, de estar plantando, nessa questão, de você estar sobrevivendo ali, para, para cultivar o seu próprio alimento, galera, então, é muito conhecimento, se vocês, é, conhecerem pessoas, é, que tem esse conhecimento, tentem, é, passar essa informação, é, para um, para um, para um caderno, tentem passar essa informação para o seu computador, é, é, tentem reter essa informação com vocês, galera, porque essas pessoas, elas são raras no mundo, tá, porque infelizmente, é, as pessoas, elas ficaram inúteis, por causa da tecnologia, infelizmente, a gente tem que vir aqui, né, é, por, não porque vocês não querem, vocês não querem, é, vocês não sabem fazer, até eu, a galera, eu não sei fazer uma preparação do solo, entendeu, do mesmo modo que vocês estão aqui aprendendo, também estou aqui aprendendo, porque nós, nós, querendo ou não, nós ficamos inúteis, por causa dessa tecnologia, entendeu, essas pessoas que retinham conhecimento, infelizmente, eles não passaram conhecimento para nós, porque, foi vendido para eles, é, infelizmente, uma falsa informação, do que, é, o que é importante, é, é, você está dentro de uma faculdade, ele, é, 10, 15 anos, entendeu, e o que eles faziam, não era, não se valoriza mais, entendeu, então, aí eu te pergunto, quando os supermercados, é, não tiver mais alimentos, o seu diploma, o seu diploma, perdão, ele vai, ele vai, é, ele vai, é, te dar o prato de comida, ali em cima da mesa, ele vai te ensinar, a cultivar um alimento, quando o seu diploma, vai te ensinar, a abrir um poço artesiano, o seu diploma, ele vai te ensinar, a, a, está cultivando, sabendo você fazer o preparo da terra, para você, é, estar plantando, é, cultivando o seu próprio alimento, então, essas coisas, que a gente tem que tomar cuidado, galera, entendeu, é, infelizmente, é, os nossos pais, eles, por, por, infelizmente, os nossos pais, é, ou, ou, ou pais de, de outras pessoas, que já moraram no sítio, eles não passaram esse conhecimento, essa sabedoria, para nós, porque essas pessoas, aí, é, que se dizem, é, inteligentes, né, infelizmente, desvalorizados, desvalorizaram, tudo aquilo que eles aprenderam, com os pais deles, entendeu, vocês podem ver, essas pessoas, as pessoas, que não tem, que não tem os dentes, na boca, na, na boca delas, são as pessoas, que hoje, que hoje em dia, que, 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 que estão mais, é, vivendo, que a sua, sua perspectiva de vida, tá, é, lá em cima, né, elas conseguem viver mais, que essa, que essa geração, aí, consegue viver até 40, 50 anos, né, então, é, 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 isso que eu quero deixar pra vocês, galera, é, a gente, infelizmente, a gente ficou dependendo demais, dessa tecnologia, e essa tecnologia, ela tá nos tornando inúteis, pessoal, ao mesmo tempo, que é algo bom, que é algo que traz agilidade pra toda a humanidade, que traz benefícios pra toda a humanidade, infelizmente, ela tem retirado, ela tem retirado conhecimentos fundamentais, pra gente, é, é, ter a nossa, a nossa, ser autossustentável, né, dependendo de, depender de nós mesmos, infelizmente, galera, mas é isso que eu queria estar trazendo aqui pra vocês, hoje no canal, é, pra quem chegou aqui até agora, muito obrigado, pela presença de vocês, vou estar deixando o grupo, nosso grupo no Telegram, do Telegram, o link da descrição, é, é, abaixo, tá, pessoal, é, por favor, quem puder estar compartilhando essa informação com outras pessoas, compartilhe, é, na verdade, eu quis só apenas trazer, esse, esse, esse raciocínio aqui com vocês, porque não é simplesmente, a gente, é só apenas estocar alimentos, ou simplesmente, ah, vou lá e plantar, não galera, tem que ter paciência, tem que ter, é, conhecimento daquilo que você está fazendo, é simplesmente chegar lá, a terra vai estar bonitinha pra vocês, vocês vão lá e colocam a semente, não, vocês vão ter que ter um preparo, vocês tem que ter uma noção, de como estar, preparando esse terreno, essa terra, para vocês estar fazendo o cultivo do alimento de vocês, beleza, era isso que eu queria estar trazendo pra vocês, é, se vocês querem adquirir mais informações, é, meu intuito mesmo, é, é despertar esse sentimento em vocês, façam as pesquisas, os estudos, é, independente de vocês, é, absorvam aquilo que é bom, retenham aquilo que é bom para vocês, filtrem aquilo que é bom para vocês, e, no mais, muito obrigado a todos, por, é, é, ter assistido o filme, o filme, não, perdão, o, o vídeo até o final, e, e vocês possam, é, também, estar compartilhando essa informação com outras pessoas, beleza, um forte abraço, um forte abraço a todos, e, até mais, galera. Tchau.